Música Beleza, então galera, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de Persona 4 Golden E bem, vamos falar aqui com o Tojima Vamos ver se ele vai dar hang-up E aí, qual o problema? Entediado? Ok Oh, peraí Hum, eu não posso, porque... Ah, que ótimo, eu gastei o meu... Nossa, que merda Ah, beleza, bem Vamos trabalhar a nossa Diligence, então Fazer Envelopes Hum, focou na tarefa Aumentou Aê, porra Finalmente consegui essa merda nível 3, velho Caceta, meu irmão Hey, you can E aí? Ei, aquele cara que a polícia estava atrás, me pergunto como ele é Como está a investigação indo? Eu não posso parar de me preocupar sobre isso, não consigo me parar de me preocupar Falando de preocupar com coisas, nós temos os testes a semana que vem Mas eu não consigo estudar quando eu estou pensando sobre nossa investigação Foque Ah, eu acho que você está certo Como eu deveria reclamar disso? Então, né? E a nossa lição da Guerra Saxônica e Charlemagne nos trouxe de volta durante o século 8 e 9 Falando de Charlemagne, o rei de corações, o rei de copas É copa de coração É espada, ouro, copa, pausa, da série de copas No baralho de cartas é supostamente modelado com ele O rei de copas é um característica, tem a característica de outro rei Que os outros reis não tem Eu me pergunto se vocês todos sabem qual é Muito bem, you, por favor, se levante Ok Me diga, qual é a diferença do rei de copas? O que faz o rei de copas parecer diferente dos outros reis? Em um baralho comum? Ele não tem bigode? Esse aqui eu me lembrava, mas, né? Vamos só confirmar Porque vai que, né? Ele não tem moustache Então tá certo Você deu uma resposta para você estar correta Você sabe os detalhes, you, isso é bom Sim, o rei de copas é o único sem um bigode Naquele tempo, jogar cartas estava sendo utilizado o mesmo método que livros Em fazer imagens É dito que Foi dito que a mão do indiguin estava fazendo Escorregou E o resultado do erro se tornou Foi riscado como um bigode Desde então o design se tornou algo comum Então o rei de copas é simplesmente desenhado sem o bigode Não um ótimo exemplo de um pequeno erro pode fazer seu caminho pela história? Você nunca iria saber o que esses pequenos detalhes Se você respondesse Você nunca saberia onde esses pequenos detalhes iriam preencher as suas respostas no futuro Você deu a resposta correta? Ok Beleza Ok O que eu poderia fazer hoje que está chovendo? Na verdade o Adachi né Vamos confirmar se é só em dia de chuva Que ele aparece Eu tenho que falar com o moleque também É mas não tem o evento Ok Hipoteticamente ele está ocupado né Com o trabalho dele Então é Ah o moleque não está aqui? Pera deixa eu ver É porque está chovendo? Sério isso? Ah É Ah você está brincando comigo velho Sério que ele não está aqui Puta vida Não ele não está aqui É merda Tá O que eu posso fazer hoje então? Eu não posso fazer a quest Não posso fazer Vamos ver Será que a gente tem alguém aqui? Está chovendo Então eu não posso fazer também a Eddie A Yukiko não está aqui Ele está aqui Mas não tem como pedir para ele fazer nada Eu acho que porque está chovendo Hum Eu poderia fazer Aya né Eu poderia fazer Aya Hum Hum E aí Quais Ah O que eu poderia fazer 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 Não tem ninguém aqui né Acho que eu vou para o Aya então né Pegar mais status Nenhum status meu está maximizado ainda Então não tem problema Vamos andar Posso ir direto aqui Ainda não tem problema Então Bora lá Ah não Burro 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 Eu esqueci de pegar o trabalho Nossa Eu não acredito Velho Puta vida Ok Entendi Foi para a Motherly Beleza Por favor Fala que o Dodima não está aqui Ah Bem-vindo 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 Tá Ok Deixa eu ver Então meus status Como eles estão agora Ok Então Sua Diligence e Courage Estão no 3 O resto está no 4 É bom isso É muito bom Daqui a pouco Espero que Expression Vá para o 5 Para eu poder continuar Nanako E agora que está tudo assim Cara eu acho que posso pegar Tutoro também Tendo Understanding Modern Se bem que é Scently Né Nível 5 Bem Deixa eu ver Vamos dar uma olhada Vamos ver Bem-vam-lá Ah Ok Qual você quer dizer Hospital Janitor Ok Aceitar trabalho Sim É suficiente Ok Friday É não É Saturday Então hoje Eu não posso trabalhar Beleza Tá Deixa eu ver É Scently Né Né Modern É Ok Bem Beleza Deixa eu dar uma chegada Nas personas Que eu tenho aqui no momento Tenho Moon Não Imperador Ok Priestess Star Hanged Temperance Tá Vamos fazer o seguinte Deixa eu dar uma ida No No Velvet Room Rapidão Pra que? Eu quero fazer algumas Personas Deixar pronta Caso eu precise Ruapô Seria interessante Mas eu prenderia O meu Imperador Hum Deixa eu ver Cara eu preciso Ir pro treino De basquete Velho Posso fazer o Rakshasa Mas eu já tenho ele Então acho que posso Comprar alguma Vamos ver Uma Chariot Faz tempo que eu não faço Da tia Chariot Tá onde? Não tem Vamos comprar Lava Mais fácil Tá ligado Tá Chariot Ok Não Comprimadisha Velho Tudo bem Vai que O Yosuke também Faz tempo que eu não mexo Então Se ele aparecer Ajuda Strength Eu acho que eu já tenho Uma Persona Coisa né Uma Priestess Tenho Bem eu tenho Então O Imperador A Priestess O Temperance O Hanged Falta Um Riero Deixa eu comprar Um Riero Aqui Riero 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 O Mercano Beleza Ok Eu peguei todo mundo Que eu queria Ah O que que eu posso Fazer agora Velho Já que Não sei Tem alguém pra lá Eu não reparei Temos alguém pra cá Temos o Kandi Não O O outro O Naoki Eu não quero falar com ele agora Vamos voltar Na verdade Na realidade Ah não É só no Riverbank né Cara Vamos fazer o seguinte Vamos entrar Eu não posso fazer o evento dela Ainda então Vamos ler O negócio da Express Você me dá Understanding Você me dá Understanding né Se bem Que eu acabei de subir Como que Deixa eu ver Quanto que demora Pra subir Understanding Cadê Aqui Estou com 80 pontos Eu preciso de 140 É Então né Então né Beleza Tá Eu tava lendo esse Que me dá coragem Você me dá Expression Na aula de expression Acho que eu vou ler esse Só porque tem dois mesmo De qualquer maneira Tá ligado Você começou a ler Short on Cash A história é sobre Um professor Com fraca força de vontade Que tem um tempo difícil Para fazer seus estudantes Aprenderem Essa história é uma comédia E descreve A infelicidade De um professor Enquanto ele foge De coletores De contas Psicopata Você está cheio De sentimentos De compaixão Ok Bem Como sempre Não dá pra terminar Mas tá de boa Você tem um dia Fora da escola Hoje Você se pergunta Como a investigação Policial está Progredindo Tudo o que você pode fazer Agora é esperar os resultados O que você deveria fazer Você não comprou nada Vamos ver então Ok Teremos Purple suit Giant candy Diamond shield Acho que vou comprar Purple suit Tem velho Porque Deixa eu ver Diamond shield Se não me engano Hum Que que Hum Não Eu acho que ele não faz nada Não Porque eu tenho alguns deles Tá ligado Então vamos comprar Purple suit Mesmo Vou gastar um dinheiro Mas tudo bem Logo Logo Eu acho que eu já entro Numa dungeon Então né Ok Valeu Tá Vamos então Não sei O que que eu posso fazer Hoje Tipo E aí Ah nada Que eu não Tá aqui Vou meter o pé Se não tiver Ninguém aqui Eu vou ficar triste Velho Na moral Ah O que que você tá vendendo Hoje Cabbage Aceito E daikon Aceito Tá Vamos pra cidade Vamos pro Uh Eu tenho que fazer Outro moleque Calma Muita calma Nessa hora Esse moleque Tem que tá aqui Valeu Ok Ah Você foi aquele Que me deu O price sticker Eu mostrei a eles Mas eles disseram Que Um sticker De adulto Não conta Aqui Eu vou te devolvê-lo Por que Onde eu deveria encontrar Um sticker Um sticker Raro De criança Eu não conheço Nenhum O garoto Está procurando Por um sticker Raro Que é popular Entre crianças Talvez você Devesse perguntar Algumas crianças Para ir por ideias Tipo a Nanako Mas beleza Vamos pra cidade Então Vamos ver O que que a gente Encontra Se bem que Talvez tenha um Adachi Eu tenho que dar Uma olhada Depois Yukiko Temos a Yukiko Mas ela já iria Por nove O nove É certeza Que é romance Temos o Kanji O Naoki Não está aqui Tudo bem que é domingo Tá Vamos ver Se temos o Atachi Ou o Yosuke Ah Temos o Yosuke Ele com certeza Vai dar rank up E eu estou com uma magia Eu peguei Tô Slime Slime não É Pix Ei Se você se é livre Quer ir a algum lugar Yosuke parece que Quer ir a algum lugar Vai se tornar o próximo logo Passar o dia Com o Yosuke Vamos lá Muito bem Vamos então Yosuke parece feliz Ok Ok Praça de alimentação De Dines Você veio aqui com o Yosuke Para comer um pouco Comer rapidamente Então o que você vai comer hoje Uh Deixa eu abrir Eu esqueci disso Caralho Uh Koroi Ei Hanamura O que é hoje Como o Kanzaki Pode ter o dia de folga E nós não Kazumi Desculpa Han Nós te dissemos Antes Nós não podemos trabalhar Nos sábados Então quando nós recusarmos Eles disseram que iriam Nos demitir Eu não entendo Ah Eu conversei com o gerente Senpai Vocês duas estiveram Faltando muito Sem permissão Ultimamente Eu somente esqueci de vir Além do mais Esse não é o ponto Por que você vai Por que O que você irá fazer Sobre isso Eu tenho um encontro Esse dia Como pode que você Está favoritando Kazumi Han Você era assim Com Saki Também Ho Não tem O que você irá fazer Todas sabemos Você gostava de Saki Tratava ela De maneira especial Eu não acho que Saki Senpai Tem algo a ver Com esse assunto É Mas tem Você disse Aos outros Trabalhadores Para Pegarem leve Com Saki Também Não é Você pensa Que você pode fazer Tudo Somente porque Você é o filho Do gerente Então se Caso Então é Casumi Agora que Saki Está morta Nem mesmo se incomode Ela tem um namorado Você não entendeu Saki Não gosta De você Nós escutamos Isso dela Ela pode ter Pode ter agido Dessa maneira Mas Elas começaram A falar mal De Saki Senpai Ok Nenhuma resposta Vai dar ponto Então vamos Usar essa mesmo Você não sabe Nada sobre Saki Fique fora disso Vocês fiquem Fora disso O que vocês Sabem Sobre Saki Senpai Ela não fazia Coisas Meia boca Igual vocês Duas Ela parecia Entediada Mas ela Trabalhava Bastante Ela falava Mal Mas Ela tinha Um bom Saki Ela era Boa Por dentro Então ela me odiava Eu sabia Ela não está mais aqui Eu fui deixada Para trás Somente me deixa Em paz Que merda Vamos Vadias Eu acabei de falar Um monte de merda Você somente estava bravo Você se sente melhor agora? Eu sei como isso é Sente melhor agora? Não Estou mais confuso Do que antes Yosuke parece estar encontrando Está com um sorriso Meia boca Em seu rosto Droga ultra Forma patética De Yosuke Obrigado entretanto Escutar você dizer Esse tipo de coisa A elas Me fez feliz Me deixou feliz Ok Ah então beleza Você sente que o seu relacionamento Com o Yosuke Se tornou mais profundo Então ele foi para o Sete Sete Ok A social link de Yosuke Hanamura alcançou o level 7 Ok A determinação de Yosuke Em batalha aumentou Agora ele pode aguentar Um golpe mortal Durante a batalha Eu não quero Eu realmente não quero Mas eu irei falar com o papai Com meu pai Nesse ritmo Essas duas irão sair Eu deveria dizer a ele Me desculpar Eu não sei o que eu deveria fazer O que eu quero fazer Eu não entendo Mesmo que seja Meu próprio futuro Desculpe Mas eu te vejo depois Yosuke Falou os irmãos Você viu o Yosuke Você viu o Yosuke Saiu e foi para casa Ok Bem E agora o que a gente pode fazer Se bem que Se bem que Me invita de volta Eu tenho que falar com a Nanako Pensando nisso Há um garoto Procurando por Stickers Stickers são adesivos Tá galera Que são populares Entre crianças Talvez eu devesse Talvez você devesse Perguntar a Nanako Sobre eles Irmão Perguntar a Nanako Um Sticker de criança Ah Irei dar uma olhada Nanako voltou Com o sticker É bem popular Esse é bem popular Aqui está Obrigado Nanako entregou a você Tankeriman Sticker Você deveria tentar Entregar esse Ao garoto Que quer amigos Esqueça Bem Então É Freiling Mas eu não tenho Entrailing Ainda Bem vamos ver se tem Alguma coisa na cidade Pra gente fazer Então Amanhã Começam as provas Tá ligado E vai ser Aquela onda De três Quatro dias Seguidos Manja Teríamos a Yukiko É bom Mais alguém Se bem que eu acho Que eu vou Ler o livro Tá ligado Temos o Tier E Só Que fazer Deixa eu dar uma olhada Acho que não tem Ninguém aqui Não Aquele cachorro Cavando aqui de novo Mas eu não tenho Coragem Nem diligence ainda Na verdade Elas tem que estar No mesmo nível Não tem Espera aí Blá 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 Sharpe show Cavar Você Usou a pá E achou Várias bolas Esse cachorro Escondu elas Bark 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 Talvez Como agradecimento Para escavação O cachorro Te oferece um osso Bom Beleza Bem conseguimos Fazer isso Agora Que que falta É Eu acho que eu vou Ir ler o livro Mesmo Porém Eu acho que eu vou Fazer isso No próximo episódio Porque daí vai ter A leva De perguntas Das provas Então A gente cuida disso No próximo vídeo Mas anyway Bem galera Eu vou estar Parando vídeo Por aqui Se você gostou De vídeo Deixar aquele gostei Aquele favorito Para ajudar Na divulgação Comente aí embaixo Se achou o vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você gostou Para me estar aí Melhorando para os próximos E se inscreva No canal Fazer aquela força Para mim E estar vendo As atualizações Da sua timeline YouTube Mas é isso Então galera Valeu Falou Fui